Então pessoal, eu tô aqui em frente ao SAC, aqui em Jacobina, deixa eu mostrar pra você o que tá acontecendo Olha pra essa rede de esgoto aqui, ó, deixa eu mostrar pra você É da onde vem, é, esse esgoto, essa água que tá descendo aqui E deve ter pelo menos aí uns seis meses, é, passa aqui em frente Ó, ó, aqui em frente, ó, ó pra aí, ó que vergonha, em frente à escola aqui, ó, do metista Passa esse esgoto aqui, eu já conversei já com o Thaís aqui no SAC, falando a respeito desse esgoto A ative na prefeitura, disse que é com a embasa, e a embasa nada de resolver essa situação Há quanto tempo tá esse esgoto aqui, macho? Dentro do ano passado Ó pra aqui, ó, ó como é que tá aqui Tem quanto tempo, tem tempo já? Deixa eu falar um pouquinho contigo Aqui, ó E as crianças entram aí, na escola tem que pular o muro aí, tem que pular o esgoto, né? É, tem que pular aqui Já tem quanto tempo a gente tá dessa assimilada aí? Vai ter um tempinho, né? Já tem um tempinho Não vê ninguém? Até agora nem chegou ninguém, né? Isso pra vocês aí não é bom, né, velho? Não, não É ruim, né? Esses pais param aí, padeciam aí os alunos da sala, foi pro carro, vai pra escola ficar chato E esse mau cheiro? Mau cheiro também Que situação, né, velho? É verdade E o diretor pessoal da escola já falou alguma coisa a respeito disso aí? Já Já entrou em contato, já? Ela aí não, ela? Quer falar um pouquinho, senhora, a respeito desse esgoto aqui? Como é que tá a senhora? Bom dia Então, uma situação difícil Bom dia Bom dia Como é que é o seu nome? Júcio Dona Júcio, é a situação aí, não é? Essa situação aqui é bem difícil, porque quando chove, encosta essa água, fica verdadeiro E tá vindo de onde esse esgoto estourado? Às vezes os meninos esbarram aí e caem aí nessa lenda Eu não sei de onde é que vem, é a água que alguém joga, ou a água da chuva Na verdade ela tá empossada, não tá tendo saída pra esvaziar E é rei de esgoto também, porque esse mau cheiro deve vir de alguma forma Como ela fica empossada, né? Ela acaba criando um mau cheiro, né? Não tem uma saída pra ela evacuar O pessoal já entrou em contato com a prefeitura, com o embase, ninguém, né? Ok, então, a gente tá registrando aqui, viu? Pra ver se o pessoal vem resolver, viu? Ok, então, deixa eu mostrar aqui, ó Você que tá aí acompanhando Ó Me acompanha aí Aqui, ó Da onde tá vindo a gente não sabe, mas vamos fazer esse percurso aqui pra ver Como é que tá vindo essa água, essa lama? Bom Tá vindo de lá Então, repórter fala sério, a gente pede outra vez aí A gente pede outra vez, né? O pessoal aí Da prefeitura Da prefeitura Ou da embase Pra dar uma passadinha Pra resolver essa situação Qual Tá acontecendo aqui Essa rede de esgoto Que olha como é que tá de água empossada Você pensa que a dengue não fica por aí, é? Hã? É Aí a situação Repórter fala sério Você que tá aí acompanhando nesse momento A gente Fazendo esse registro Retornem nos estúdios Da Jacobina FM Tchau